E aí galera, tudo beleza? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Como é que estão as coisas? Onde você estiver nesse mundão de Deus aí, nesse mundão extraordinário, maravilhoso? Mais uma vez estamos aqui no canal Paulo, Dharma 1970. Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? Daqui a pouquinho eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho desse material aqui. Olha só, Globo Juvenil, Príncipe Valente 1939, de antes da Segunda Guerra Mundial. Só para deixar bem claro, Príncipe Valente, vou mostrar um pouquinho das páginas dele para vocês. Desse material aqui adquirido, beleza? Desse Príncipe Valente aqui. E ó, tá vendo? Ó, isso aqui ó, Príncipe Valente 1939, o outro da Ebal 1979, se eu não estou enganado, volume 2 aqui da Ebal, beleza? Mas ó, fica aí, tá? Porque já já eu volto, beleza? Com um pouquinho do Príncipe Valente. Não estranho porque a imagem, porque eu tive que fazer uma imagem bem diferente por conta da... Por conta de... Queria mostrar as páginas. Queria fazer aqui, ia ficar meio complicado de mostrar, ia ficar caindo, etc, etc, e eu fiz um pouquinho diferente, tá? Assiste aí, curte o vídeo, se inscreve no canal. Hoje vou falar um pouquinho do Príncipe Valente, página 115, Prancha 115, de 1939. Ó, não tem isso por aí não, viu? Tem aí outros Príncipe Valentes aí, mas esse aqui, esse aqui do Globo Juvenil, eu não achei. Eu procurei, mas eu não achei. Então curte o vídeo aí, se inscreve no canal, beleza? E comenta, tranquilo, gente? Estamos aí, hein? Valeu! E aí, galera, beleza? Tudo tranquilo? Ó, Príncipe Valente, do Globo Juvenil, de 22 de julho de 1939, um sábado. Onde você estava no dia 22 de julho de 1939, hein? Nem eu, nem você estávamos, né? Isso aqui é de antes da Segunda Guerra Mundial, um negócio assim... Assim, não vou dizer que é uma das primeiras aparições do Príncipe Valente na história dos quadrinhos aqui no Brasil, porque ele já tinha saído antes do Suplemento Juvenil do Adolf Heisen, né? Dessa da Ebal. Não o material da Ebal propriamente dito, mas no Suplemento Juvenil, que era igual ao Globo Juvenil, que foi lançado, acho que a partir de 37. Como o Príncipe Valente é de fevereiro de 1937, então o Suplemento Juvenil passou a colocar o personagem praticamente toda semana. E quando vai chegar aqui no Globo, quando o Roberto Marinho compra os direitos do personagem para publicar no Globo Juvenil, que era publicado toda a semana, né? O Globo Juvenil, ele era uma espécie de suplemento, mas ele não era uma revista em quadrinho como a gente conhece hoje, porque essa história da revista em quadrinho só surgiu nos Estados Unidos com o Super-Homem em 1938. Antes, o material todo era nesse nível aqui. Você ia numa banca de jornal e você comprava um jornalzinho, para dizer assim, né? Era o jornal da criança, tinha o jornal dos adultos e esse aqui era o jornalzinho que o pai comprava para a criança, para o adolescente, né? Para ele poder ter todo o material que as crianças tinham a partir de 30. Então, nesse Globo Juvenil foi publicado um monte de personagens maravilhosos. Flash Gordon saiu aqui. E essa aqui é uma das primeiras do Príncipe Valente, mas eu não vou mostrar a prancha do Príncipe Valente agora. Eu vou dar uma geral aqui no que tinha nesse material. Olha aqui, ó. O Fantasma Voador. Você sabia que antes, aqui no Brasil, antes dele ser chamado de O Fantasma, The Ghost, era O Fantasma Voador? É a desmemoriada de Alexandria. Eu tive esse quadrinho pela RGE. Olha que beleza. Dá só uma olhada. Olha que lindo. Isso é um presente que eu estou dando para o pessoal que assiste o meu canal, o canal Paulo Dharma 1970, porque ninguém, você não vai encontrar esse material, pelo menos até onde eu vi, você não vai encontrar esse material do Príncipe Valente, do Globo Juvenil, assim, dessa forma. Porque esse material é muito raro. É muito raro, ó. Gibi, três vezes por semana. A propaganda do Gibi, ó, que ele vai aparecer a partir de agosto de 39, três vezes por semana. Às quartas, sextas e domingos. Nas quarta-feira, Mandrake, Dick James, o Dick James, o Francis Ferdinando, o Ferdinando Buscapé, né? A Atlântida, inspetor Wade, Jack do Espaço, na sexta-feira O Fantasma, o Dick James de novo. Vários personagens que saíam nos Estados Unidos, aí a Globo comprou, né, do Roberto Marinho, os direitos dos personagens. Olha aí, ó, Bronco, Piller, muita coisa, Pinduca, muita coisa que ainda hoje, em 2022, ainda existe, né? Ainda está, mas muito se perdeu, muito foi esquecido. Olha aqui, mais uma página que eu vou virar aqui para vocês, ó. Olha que beleza. Vamos ver o que nós temos aqui nesse... Ó, Zé Mulambo. Se você aí souber qual é desse Zé Mulambo, realmente... Eu lembro que, há muitos anos atrás, eu ficava rindo com os meus amigos, né, quando a gente pegava num Globo Juvenil desse. Não, desse aqui. Mas uns anos 50, anos 40, tinham os fãs do Zé Mulambo. Acredita num negócio desse? O Rei da Sorte, também, que eu não sei o que é, não sei, desculpa a minha ignorância, eu não faço ideia do que que é. É muita coisa que no tempo, né, se perdeu. Como muita coisa foi criada, muita coisa foi perdida nesse meio tempo, entendeu? Eu acho que no Globo Juvenil também chegou a ser publicado o Térus Piratas. Térus Piratas é um material que eu pretendo, um dia, se der tempo na vida, ler aí os mais de 12, 13 anos de publicação. Não o que veio depois, mas o próprio Térus Pirata mesmo, original. Isso é muito legal. Deixa eu ver mais uma página aqui. Olha, o Mandrake, Mandrake original do Lee Falk. Não o Mandrake do Lee Falk com outros desenhistas, mas esse aqui é o Phil Davis. Esse é o Phil Davis, o primeiro desenhista do Mandrake com o Lee Falk. Tem aqui o quadrinho também do Robin Hood, né, do Robin Hood, as tiras do Robin Hood. Isso era publicado nos Estados Unidos, esse material publicado, o Brasil republicava, né. Olha aqui, mais uma página. Deixa eu ver se... Ah não, aqui vai o creme de la creme do Príncipe Valente, eu vou deixar por último, não vou botar agora não. Aí, ó. Tem esse aqui, deixa eu só virar aqui. Ó, Mabel Loy, que eu também desconheço. Entendeu? Desconheço. Esse material em série, é só uma curiosidade, esse material em série que era publicado nos jornais, não como os quadrinhos que se tornaram mensais, mas eles eram semanais, era a grande febre, os grandes escritores, os grandes desenhistas, eles faziam as tiras, e esse pessoal era famosíssimo. Pensa no Alex Raymond, o Alex Raymond desenhando o Flash Gordon, era como se fosse essa série de TV de hoje, que são assim, que tem milhares de pessoas assistindo os streamings. Os streamings da época eram os quadrinhos, era esse tipo de quadrinho, entendeu? Ó, que era publicado toda semana. Então, os garotos, eles iam acompanhando o desenrolar das histórias semanalmente, ou como diz na propaganda, né, três vezes por semana. Isso era uma febre, entendeu? Eu, como eu li muito material sobre essa fase dos quadrinhos, né, criado lá nos Estados Unidos, lá pelo aquele Rudolf Hirst, que ele começou a colocar os quadrinhos nas páginas dos jornais, né, e isso teve uma audiência feroz. Então, o Brasil também, com o Adolf Heiser, que foi o pioneiro da área, o criador da Ebal, Então, ele também trouxe essa ideia de, um suplemento juvenil, de colocar quadrinhos, de publicar quadrinhos em suplemento semanal, que depois o Roberto Marinho comprou, assim, meio que puxou o tapete do Adolf Heiser e pegou muito material da King Features. E aí ele comprou os personagens mais, quer dizer, mais fortes, ele comprou esses personagens, ele tomou do Adolf Heiser, muito, e aí o Globo Juvenil começou a circular. Esse número aqui, se eu não estou enganado, é 325. A semana 325 do Globo Juvenil, que é mais uma página. Olha aqui, Zorro e a Voz Misteriosa. Esses quadrinhos do Zorro, eles fizeram muito sucesso no Brasil, muito dos antigos, as pessoas que estão aí na fase dos 70, 80 anos de idade, pela Ebal, acompanharam bastante o Zorro. Esse Zorro aqui, que não é aquele outro Zorro original. Esse aqui é o Lone Ranger. Esse personagem aqui é o Lone Ranger, que foi chamado no Brasil de Zorro, mas ele é o Lone Ranger, o Cavaleiro Solitário, entendeu? Que tinha o Tonto, não é o Zorro de capa e espada lá da Califórnia do século XIX, não. Esse aqui é o que... Mas esse ficou muito na memória da galera, galera mais antiga, né, que comprava as revistas mensais, etc. Foi publicado durante anos pela Ebal. E temos o Brukutu, né? O Brukutu até a música do Roberto Carlos virou, né? Quem nunca ouviu, olha o Brukutu do Roberto Carlos, personagem que ele não... Não vou dizer que ele está esquecido. Mas que rendeu bastante no imaginário popular das crianças, dos adolescentes de época. Esse personagem é um que eu... Eu tenho vontade... Tenho vontade de ler muita coisa dele, porque as histórias parecem ser muito boas. Muito criativas. Entendeu? É exclusividade para todo o Brasil, aparece todas as quintas e sábados. Gibi. Esse nome Gibi foi o que deu origem ao termo de gíria, né? Que virou a história em quadrinho no Brasil. Gibi, por conta da criação do Globo Juvenil. Vamos mais uma página? Olha aqui, ó. Ó, os sobrinhos do Capitão, né? Aqui o Capitão e os meninos, mas os sobrinhos do Capitão. Esse aqui é bem do início do século XX. Bem em 1901, um pouquinho, né? Eu já vi muito material desse. Isso foi publicado e republicado muitas vezes. Nos anos 70 eu tive contato com esse personagem, com esses personagens. Entendeu? Eu li bastante coisa deles. Publicado, se eu não estou enganado, na editora Saber. Acho que era a editora Saber que eu tive acesso a esse material. Já o outro aqui, o Dick Dixon, eu não cheguei a ler, não. Assim, o traço parece Alex Raymond. Parece ser uma espécie de imitação do Flash Gordon. Parece, né? Ser uma imitação do Flash Gordon. Mas eu não vou entrar nessa seara, porque é uma seara perigosa, eu posso estar falando besteira. Mas o traço lembra muito do Flash Gordon. E já estava aqui no capítulo 31. Rapaz, as propagandas, como é que eles falam? Serviços de utilidade pública também, educacional. Eles tinham essa visão muito educacional, né? Do quadrinho. Que depois, lá nos anos 50, começaram a se condenar o quadrinho, dizendo que o quadrinho não era coisa para criança. Mas nessa época aqui não. As crianças, elas podiam ler à vontade. E tinham muita coisa bacana. Nesse material até chegou a ser publicado o Pato Donald também. Chegou a ser publicado o Pato Donald também, no Globo Juvenil também. Ó, eu digo, hein? Essa edição é uma das mais antigas que eu pude botar a mão, viu? Olha, mais antiga do que essa. O Leo Abner, que é o nosso, do All Cap, que é o do Ferdinando, Fernando Buscapé, da família Buscapé. Esse também saiu na RGE até os anos 70. Eu peguei muita coisa disso nos anos 70 pela RGE, que é a subsidiária do Globo, que era a área de quadrinhos, né? A Rio Gráfica Editora, que publicou esse material, muito desse material, em Gibi, durante muito e muitos anos. Muitos e muitos anos publicando esse material. Brejo Seco vai receber a visita de um dos mais desagradáveis turistas do mundo. Bombo Terremoto quer casar com o dele e meio e nem quer imaginar as complicações do próximo episódio. Olha, agora vamos ao creme de la creme do que, por que que nós estamos aqui, né? É isso aqui, ó. Olha, esse material que eu acho que é a... que dá pra fazer uma... dá até pra fazer uma comparação, que eu vou fazer uma comparação com o material da Ebal que eu tenho ali, hein? Olha só. Olha isso. Olha o tamanho desse negócio. Ó. Olha o tamanho. Olha o tamanho do quadrinho da Ebal ao lado. Olha que coisa. É uma página inteira. Eu acredito que essa seja do... a página ela seja do tamanho da original americana. Da original americana. Olha que beleza. Com as cores da época. Com tudo. Isso aqui sendo publicado quase... quase... quase no mesmo momento que foi publicado nos Estados Unidos. O Globo Juvenil chegou... durou até 1952 ou 53, se eu não estou enganado, porque pode falhar aí um ano na questão de data. Ele publicou o Príncipe Valente durante muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos semanalmente. se vocês se deram ao luxo, ao trabalho de procurar e pesquisar, isso aqui era o que era... 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 como eu falei que saia no seriado toda semana. Então, esse material foi dessa forma que o pessoal tinha contato com o Príncipe Valente nos anos 30, 40 e 50. Depois, ele passou pela própria Rio Gráfica a ser publicado em formato de gibi nos anos 60. mas aí o quadrinho que eu já tive era muito, muito inferior, muito pequeno. Não tinha mais esse colorido clássico. Você pode ver, se você pegar, olha a beleza do colorido. Era o creme de la creme da edição. Enquanto todos os... todo o material em preto e branco, esse aqui como é Ralph Foster, publicado totalmente colorido. Olha que beleza. Eu vou fazer um minuto de silêncio. Eu não vou falar e a câmera vai passar em toda extensão para vocês verem que beleza. a câmera. É. 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 Agora a câmera vai subir E eu vou colocar o quadrinho Que está aqui original Com a página Da Ebal Para vocês terem uma ideia do tamanho Desse material Essa página aqui É a mesma daqui Saindo pela Ebal Que era um material riquíssimo Um material rico Para vocês verem o tamanho Que isso aqui era Para a época dos anos 70 Essa edição aqui é de 1979 Era perto do que estava Sendo feito antes Um quadrinho bem formatinho Isso aqui era gigante Mas perto do original Não dá Se a câmera puder subir E mostrar na extensão Os dois Dá para ter uma ideia Enorme Do enorme Do material Isso aqui Imagina Imagina A criança tendo acesso a isso Uma criança de 7 8 anos de idade Ela devia se sentir Isso aqui devia ser gigantesco Para uma criança Gigantesco Ter isso Semanalmente Era gigante Gigante Olha Olha como as cores Como as cores fazem a diferença Você não tem esse Mais ainda O que já era O que já era pequeno Perto da página original Do Globo Juvenil Hoje se tornou menor ainda Que é Bem pequeno Bem pequeno Perto disso aqui É menos ainda do que Da Ebal Da Ebal ainda é grande Perto do que está sendo publicado hoje Mas como as pessoas estão acostumadas O filme no cinema Elas não assistem mais o filme no cinema Elas assistem na TV de casa É aquele filme que era gigantesco no cinema Hoje ele está sendo assistido no celular Então vai se diminuindo cada dia mais Cada dia mais Olha só isso Agora eu vou mostrar Vou mostrar só a primeira Já que eu estou aqui Com a mão na massa Essa aqui é a edição primeira da Ebal Tá Edição primeira da Ebal Que quando foi lançada em 1974 Foi um furor Imagina Foi um furor Eles pegaram para reunir Todo o material que tinha sido publicado em tiras E chegou a sair pela RGE Naquele formatinho Nos anos 50 e 60 Olha que beleza Agora eu vou mostrar a primeira página Do Príncipe Valente Para não ter nenhuma dúvida Aquele que ama o Príncipe Valente Que gosta do Príncipe Valente Vai ter acesso a primeira página Que foi publicada em fevereiro de 1937 Olha Está vendo A primeira página Imagina que isso saiu no Globo Juvenil Gigantesco e colorido Tanto que o negócio é meio fosco Porque como foi publicado colorido E eles tiveram que publicar em preto e branco Talvez por questão de custo Aí o desenho saiu o meu fosco Essa é a primeira página Do Príncipe Valente De 1937 Que aqui no Brasil Saiu no suplemento juvenil Do Adolf Heisen Beleza? Não é sensacional gente? Eu realmente Eu fico assim Para falar É complicado Todas as páginas Isso tudo foi publicado No suplemento juvenil E alguma coisa No Globo Juvenil E no suplemento juvenil Está vendo? Hoje já sai colorido Hoje já tem um material colorido Mas esse aqui É o material raiz É o material clássico Do personagem Publicado no Brasil Agora Volto né Igual aquilo ali Realmente Beleza? Mas pense que isso aqui saiu Nas páginas de jornal Só nas páginas Do suplemento juvenil Do Globo Juvenil Colorida Nesse formato aqui Nesse tamanho Não é beleza? Não é beleza? É o creme de la creme Do quadrinho Você que gosta Do Príncipe Valente Do Flech Gorda Do Tarzan Você que é da velha guarda Eu que pegava Esse material aqui Em escola Na escola Para ler Na biblioteca da escola Hoje eu posso dizer Que eu consegui Encontrar uma página Original Original Do Príncipe Valente Que vai comigo Que isso aqui Eu não vendo Não troco Não dou Isso aqui vai Para o meu acervo De Príncipe Valente E eu vou guardar Com muito carinho Beleza gente? Bacana né? Esse foi um presente Espero que vocês tenham gostado Se você gosta Do Príncipe Valente Se você quiser comentar Alguma coisa No canal Paulo Dharma 1970 Pode comentar Beleza? Se inscreve No canal Curte o vídeo E comenta Beleza? Isso aqui foi o maior Foi um achado Beleza gente? Eu vou ficando por aqui Porque senão O vídeo fica muito longo E aí né? O que eu tinha que dizer Eu já Já falei Curte o vídeo Se inscreve no canal Se inscreve no canal Eu vou botar assim Para ter bem Olha só Beleza né? Curtam aí Se inscrevam E comentem Beleza? Valeu gente Até a próxima Obrigado Tchau